Existe um pecado que é tão profundo, tão sombrio, que até mesmo Deus, o ser soberano, não pode perdoar. Conhecido como pecado inextinguível, conta que se esse pecado é o ato de rejeitar a própria misericórdia divina, é quando alguém se fecha para a possibilidade de arrependimento e se entrega à escuridão da alma. Aqueles que cometem o pecado inextinguível se tornam prisioneiros de sua própria escolha, aprisionados em uma existência desprovida de esperança, de redenção. O suspense se intensifica quando nos perguntamos quem são essas pessoas. Serão seres monstruosos ou simples mortais? A verdade é que qualquer um pode cair neste abismo sombrio. A tentação é um fio tênue que nos leva à beira deste precipício perigoso. Mas lembre-se, ainda há esperança. A busca pela redenção é uma jornada árdua, mas não impossível. Através do arrependimento sincero e da busca incansável pela luz, podemos evitar o terrível tino desse pecado inextinguível. Enquanto o suspense paira no ar, somos lembrados de que a misericórdia divina é imensurável. O perdão é um presente oferecido a todos que buscam a redenção.